Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar o Forró e Pé de Serra de Roberto Sanfoneiro da cidade de Passa e Fica no Rio Grande do Norte Ele se apresentou durante a festa do Boi Parnamirim no Rio Grande do Norte que foi realizada de 11 a 19 de outubro, confirma Alô pessoal do programa Conexão Rural Serra de Roberto Sanfoneiro fazendo forró pra turma Direto da festa do Boi Eu tô morrendo de vontade Pegação, me passa essa caridade Programa Conexão Rural Transmitindo tudo Gravando tudo, não perde nada aí Pegação, me passa essa caridade Pegação, eu tô morrendo de vontade Pegação, me passa essa caridade 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 E nenhum anjo pra me ajudar Pegação, me passa essa caridade Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor, fala agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Essa triste solidão Diga pra mim qual a razão Essa triste solidão Programa Conexão Rural Você é Roberto Sanfoneiro Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor, fala agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Essa triste solidão Diga pra mim qual a razão 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 Se inscreva no canal 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 Conexão Zucatel E TCD Lá no Rio de Janeiro E aí